Olá, boa tarde pra você. Começa mais uma edição do Jornal da Record. Cai número de brasileiros afastados do trabalho pela pandemia. Vale do Ribeira retorna à fase vermelha e põe em risco voltas aulas em São Paulo. Agora no JR 24 horas. Oferecimento empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro. Hoje. O número de brasileiros que trabalham de casa diminuiu pela primeira vez desde o início da pandemia. A Fernanda Sanches traz as informações pra gente. Fernanda, boa tarde. São pessoas que estavam então de home office, né? Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Olha, segundo o IBGE, 700 mil pessoas podem ter voltado pro trabalho presencial na segunda semana de julho. Os motivos são... Um dos motivos, né? Foi a flexibilização das medidas de distanciamento social adotadas em muitos estados. Na primeira semana de julho, na primeira semana do mês, 8 milhões e 900 mil pessoas ainda trabalhavam remotamente. Camila. Obrigada pelas informações. Já o índice de desemprego subiu na segunda semana de julho. A pesquisa foi divulgada hoje pelo IBGE. A Lívia Veiga tem as informações. Boa tarde, Lívia. Oi, Camila. Boa tarde. A taxa de pessoas desocupadas é de 13,1%. Esse número equivale a 12 milhões e 200 mil pessoas sem trabalho e fica acima da taxa de 12,3% da primeira semana de julho. Já o número de trabalhadores informais ficou em 34%, atingindo 27 milhões e 600 mil pessoas. Camila. Obrigada pelas informações. E o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Calvé, é o convidado de hoje do JTR Entrevista, às 10h30 da noite. Você acompanha o JTR Entrevista na Record News, no R7.com e nas redes sociais da Record TV. O governo de São Paulo anunciou que o Vale do Ribeira retorna para a fase vermelha no plano de flexibilização da quarentena. Herbert Moraes, boa tarde. Por favor, as suas informações. Boa tarde, Camila. O Vale do Ribeira atingiu 85% de ocupação dos leitos de UTI. Com o retrocesso dessa região, as aulas no Estado em 8 de setembro estão em risco e poderá ser adiado. Isso porque a retomada das escolas está condicionada à permanência por 28 dias seguidos de todas as regiões do Estado, na fase amarela. Camila. Obrigada, Herbert. E a live JTR de hoje vai falar sobre a importância da reabertura das igrejas em todo o país. A entrevista com líderes religiosos será transmitida ao vivo, às 5 da tarde, na Record News, no R7.com e nas redes sociais da Record TV. E cresceu o número de mulheres com carteira de habilitação no Brasil. Boa notícia, né, Gisela Ramos? Boa tarde pra você. Quantas novas motoristas, então, foram habilitadas? Boa tarde pra você, Camila. Boa tarde a todos. 6 milhões de mulheres tiraram a CNH nos últimos 7 anos. De acordo com o Instituto Ipsos, os homens ainda são maioria, mas a diferença diminuiu. Hoje eles correspondem a 65% das habilitações e elas a 35%. Mais mulheres também foram habilitadas para dirigir veículos de grande porte, como ônibus e caminhões. Camila. Obrigada, Gisele. E uma onda de calor atinge parte da Europa com temperaturas acima dos 40 graus. Na Espanha, as autoridades temem que a população descumpra o uso obrigatório de máscaras. Em algumas regiões, os termômetros atingiram 41 graus. Em Roma, na Itália, pessoas usaram as fontes para se refrescar. Já em Berlim, capital alemã, o dia ensolarado levou muita gente às ruas. E por falar em calorão na Inglaterra, no dia mais quente de Londres, em 2020, alguns moradores do zoológico da cidade ganharam um presente especial para enfrentar esse calor. Os macacos esquilos se deliciaram com os picolés feitos de frutas, nozes e sementes. Super chique. Já os chimpanzés se divertiram com blocos gigantes de gelo. Os termômetros de Londres chegaram hoje aos 35 graus. E chega o fim dessa edição. Fique agora com Cidade Alerta. Bom final de semana para você. Tchau, tchau.